E ainda falando sobre corrida, né? Pra encerrar o programa, a gente vai trazer agora a cobertura de uma prova maravilhosa que eu participei com o meu esposo na semana passada. Maratona de revezamento de Beto Carreiro. Um clima maravilhoso, muita diversão. E você vai conferir agora, aqui no Viver Bem. Dia lindo! A gente tá aqui na entrega dos kits da Maratona Beto Carreiro. Já dá pra sentir o clima de que essa prova vai ser especial. Olha só! O marco é o fundo, o elevador, a montanha-russa. E aqui a pista do cartódromo, que hoje à noite vai estar cheia de corredores. E nós, o Viver Bem, mais uma vez, estaremos aqui correndo e gravando tudo pra vocês. A estrutura para a entrega dos kits foi montada no cartódromo Beto Carreiro, o mesmo local da prova. Vamos encarar esse revezamento em dupla, eu e Matheus. Aqui já deu pra ter uma ideia do percurso, como vai ser, do astral da prova. Tá um dia lindo. Agora, sabe o que vai acontecer hoje? Vou testar o meu novo motor 4.1, né? Primeira corrida com 41 anos. Vamos lá, que vai ser show! Muito bem, Júlio. Eu tô na torcida, sei que você consegue. Você já fez muitas provas e essa vai ser só mais uma pro seu currículo, que é sensacional. Ótimo, vamos lá, então. À noite, o clima de festa invadiu o cartódromo. Antes da largada, momento de confraternização entre as equipes e também de alongar e aquecer o corpo para a prova. Depois, a pista ficou restrita aos corredores do primeiro trecho. Todos em seus lugares. Agora sim, é hora de começar pra valer. A Maratona Beto Carreiro começa com uma volta pelo cartódromo. Desde o início, as equipes de elite imprimem um ritmo muito puxado. Afinal, a disputa pelo primeiro lugar aqui é a Cirrada. No meio dos corredores, lá está ele, o representante da equipe Viver Bem, passando para iniciar sua primeira volta. Matheus acabou de passar, agora é esperar, porque ele vai fazer duas voltas, 10 quilômetros e já já é a minha vez de entrar na pista. Do cartódromo, os corredores seguem para uma volta dentro do parque. A cada curva, um encontro com um personagem que faz parte do mundo mágico de Beto Carreiro, o que torna a prova ainda mais divertida. O percurso termina com a volta no cartódromo. Assim que vem Matheus, já me posicionei para a nossa primeira troca de bastão. E lá vou eu para a minha primeira volta no parque. O melhor é passar pelas atrações que você visitou durante o dia. E enquanto estamos na quinta volta, a equipe vencedora aponta na linha de chegada. Mas vamos voltar ao nosso desafio. Matheus terminando seus primeiros 21 quilômetros e eu saio para a minha segunda volta. E parece que teve gente que cansou mais do que normal. Meus dois altos. Estou cansado. É uma prova muito dura, meu. Muita resistência. Eu vou comer alguma coisa aqui. Eu estou fraco mesmo. Enquanto isso, as voltas no parque continuam. Vamos fazer oito no total. Que tal uma sessão de fotos? A turma do site Foco Radical caprichou nos registros. Enquanto o Matheus faz seu último trecho, corredores que concluíram a prova têm à sua disposição maçoterapeutas para ajudar no relaxamento. E olha quem veio conferir o desempenho dos atletas na prova. O personagem de Beto Carreiro. A galera de Natal, ano que vem, a gente quer todos vocês aqui também, tá bom? Na chegada, Matheus estava me esperando. As equipes precisam cruzar a linha de chegada com todos os integrantes. E ele registrou esse momento. Prova concluída com sucesso, medalha no peito. E a gente concluiu nossa maratona em 4 horas e 14 minutos. Foi bom. Agora eu vou falar a verdade pra vocês, viu? Não é brincadeira. Fantasia do parque à parte, que é bonito, a organização tá de parabéns, mas é difícil. 42 quilômetros são 42 quilômetros, não tem boquinha não pra ninguém, viu? Pode ser onde for. Foi show. Fica o convite aí pros corredores de Natal, né? Venham, venham conhecer que aqui é uma prova super organizada, dá gosto de ver. Se for contar, os elogios tem vários, tem que enumerar, são muitos, viu? Mas depois a gente vai explicar cada um pra você. Vamos montar as equipes de Natal pro próximo ano, nada de ser só a gente, né? É, vamos representar o nosso estado inteiro aí. Os quartetos aqui, ó. Prova show que dá pra curtir a família inteira. Um beijo. Valeu, até a próxima, viu? Maratona de Beto Carreiro, foi show! Fica aí o convite a todos os corredores potiguares que adoram aí esses desafios, né? Essa equipe de corrida montar é que vale muito a pena participar da Maratona de Revezamento de Beto Carreiro. Uma prova linda. E você sempre consegue, né? Aliar a corrida com a diversão, passar o dia inteiro no parque brincando com sua família. Valeu muito a pena. Quero agradecer a Atenas Turismo pelo pacote, pela sugestão. E se você quiser participar da Maratona de Beto Carreiro no próximo ano, entre em contato já com a Atenas Turismo que eles vão fazer um pacote super especial pra você e pra toda a sua família.